Oi tudo bem com vocês ontem foi dias dos pais espero que todos tenham tido um dia dos pais ótimo é feliz dia dos pais para todos os pais Então vamos agora para o vídeo teve alguns vazamento de alguns itens que possivelmente voltaria para o jogo Eles são a sniper silenciada é a parede blindada dois itens muito bom até porque essa temporada foi uma sem sniper só no final dela veio a pistola de um tiro Um pacote que está na loja é o pacote turma do tinteiro está de volta na loja de itens por 2.600 VBX Vem com duas skins uma é o embananado com temática de preto é branco bem cartunista a outra é a moitinha animado As picaretas são a erva da linha é a picareta tomatoco o glider é o propulsor potente a mochila e o shake de banana é a última mochila e equipe abelhuda Uma dancinha que chegou na loja hoje foi a noite fora Essa dança chega justamente quando todo mundo está teorizando sobre a nova temporada É todo mundo achando que pode ser uma temporada que tem a ver com lua noite uma coisa mais dark Provavelmente vai ser até porque está chegando a lovey então a temática da próxima temporada vai ser bem mais sombria Mesmo mas isso são só rumores da comunidade vamos ver no dia o que a epica está preparando Agora falando de possíveis armas que podem voltar na nova temporada rifle mk7 do fundação SMG ferrão do armando metralha Arma de raios do zig do chopp Rifle de pulsor turbinado Escopeta do caos Mas me fala aí qual arma você queria que voltasse para o jogo Vê se acha que a parede blindada volta Você gostava dela ou não deixa aí nos comentários Inscreva-se no canal e deixa o like Vê se acha que a parede blindada é o que você quer 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 que você Obrigado.